Olá, lindezas e lindezas, tudo bem? Nós vamos iniciar o nosso capítulo 20, onde nós vamos conhecer um pouquinho do hipertexto e falar também de hiperlinks, onde ele fala que navegar é preciso. Então, o hipertexto acaba nos apresentando algumas informações escritas de maneira totalmente organizada, onde você tem a liberdade de escolher de que forma que você vai pesquisar, qual meio que você vai querer usar, se você vai usar até mesmo um livro, ou até mesmo, no caso aqui, como estamos falando de navegação de internet, um dicionário eletrônico. Enfim, que tipo de navegação você gostaria de fazer, o que você acha que é essencial para os seus estudos ou para as suas pesquisas, né? Então, aqui, ele coloca para a gente também o hiperlink. E o que é um hiperlink? Ele nos leva a uma publicação, ou seja, a uma hiperligação, né? Hiper quer dizer grande, né? Algo extenso. Então, ele fala que um elemento formado por um trecho de texto é um elemento gráfico, que fica em destaque ao ser selecionado por um clique, né? Então, você viu alguma coisa lá relacionada a algum texto que você quer apresentar, ou que você quer ler, um clique que você dá, aquela tela já se abre, já se põe maior do que o que você viu na apresentação e está disponível ali para que você possa navegar, para que você possa ver vídeos, para, de repente, aí, um endereço de e-mail, enfim. Ele fica totalmente disponível da maneira exata para que você possa começar a sua navegação. E aqui, ele vai falar o seguinte, dos hiperlinks e a escrita hipertextual. Então, um dos grandes problemas da humanidade, no caso que a humanidade tem para resolver, é que isso diz respeito à conservação ao meio ambiente e dos animais também, né? Que nele habitam. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não se deram conta disso, que, ao agredir a natureza, agride também a si mesmas, né? Pois depende e muito da natureza. Nós precisamos dela, a natureza tem muito a oferecer para nós. E a preservação da nossa própria vida é possível se nós conseguimos conservar o meio ambiente. Você já ouviu falar no muriqui? Por coincidência, pessoal, ontem teve uma reportagem no Globo Repórter, onde foi mostrado o muriqui lá na Mata Atlântica. Não sei se vocês viram, ou os pais de vocês viram, uma reportagem muito bonita, né? Ele é um macaquinho que vive na Mata Atlântica e, por causa das caças, né? Da interrupção aí, da agressão do homem, ele pode simplesmente desaparecer, né? E isso é muito triste. Mas, no entanto, felizmente, há pessoas que se preocupam ainda, né? Com essa luta de parar com essa extinção, né? Para parar, brecar essas pessoas, né? E uma dessas pessoas é a que eles falam que é o Fábio Eugênio, né? Um ilustrador que compõe um livro muito bonito para alertar a população aí sobre o perigo que os muriquis estão correndo, né? Com essa caça horrível, esse trabalhar do homem contra o ser, né? Aos nossos animais, ok? Então, aqui ele tem um textinho que fala a arte para conservar a preservação dos muriquis é um tema ilustrado em aquarela, tá? Então, nós temos um textinho aqui para vocês olharem, para vocês lerem e saber um pouquinho mais do muriqui. Olha aqui, olha que bonitinho, né? Tem uma ilustração, tem um desenho aqui que fala sobre eles, né? E ele diz o seguinte, que ao transmitir o conteúdo científico com uma linguagem adaptada ao público leigo o que é o público leigo? É o público que ainda não conhece a história desses bichinhos, né? Então, quando eu falo assim, você é leigo nessa situação? Quer dizer, você não conhece essa situação, né? Então, o ilustrador aí, ele aposta o quê? Na literatura. Então, ele monta um livro ilustrado para cumprir esse papel, para mostrar para as pessoas como que funciona, como que é a vida, como que eles vivem, né? E a arte é uma linguagem universal, né? Vocês têm aí também com a professora Mireia estudos sobre isso, né? E também nos resulta, nos transmite emoção, que é fundamental, né? Para o nosso entendimento, a nossa compreensão também sobre o assunto. E ele fala também aqui da preservação e conservação da Mata Atlântica e do Muriquê. Ok? Aqui ele fala o seguinte, que quando se trata de textos publicados na internet, como é o caso dessa notícia, o hiperlink é o que se chama de texto clicável. Ou seja, é a palavra ou expressão que geralmente aparece sublinhada e pintada com uma cor diferente, né? Para destacar, para te chamar a atenção. Aí você clica lá e aparece aquela imagem ou aquele assunto que você precisa saber mais na íntegra, né? Conhecer mais. Bom, aqui nós continuamos também com a missão do Muriqui, né? Aqui, ó, vai e vem a preservação, né? Então, vamos lá. E aqui temos um estudo, crianças fazendo a pesquisa sobre o assunto. E nós temos também, pessoal, já no módulo 123 e 24, a centralidade da notícia. Nesse caso aqui, está falando dos jornais, né? Que estão sempre presentes aí no nosso cotidiano. Até falei para vocês, ontem teve um noticiário a respeito disso por coincidência, né? E a informação e a opinião de outras pessoas emitem honestamente por meio de jornais, que são recursos que possibilitam a evolução do ser humano. E quem não se informa pode sofrer consequências, né? Uma delas, por exemplo, é tomar atitudes sob a influência de pessoas enganosas, né? Às vezes a pessoa não vai atrás daquela notícia, não vai saber se tem uma veracidade, ou seja, se é algo verdadeiro, e vai por impulso, toma uma decisão ou uma atitude que não vem nem ao caso, que não é verídico, que não é um fato, que não é verdadeiro, tá? E sempre aqui nós estamos falando aqui desse bichinho bonitinho, tá? Que está bem quietinho aqui na dele e o homem se incomoda ainda com isso, tá? Então, temos mais um texto aqui sobre o nosso Murique. O gênero da notícia ao qual pertence esse texto é o carro-chefe de um jornal. Isso quer dizer que o gênero que mais se destaca em um jornal, porque isso é central, é ocupando e até mesmo um espaço bastante significativo, né? A função do jornal é basicamente informar as pessoas sobre o que está acontecendo. O texto deve ser objetivo, né? Claro, para que todos possam entender. Geralmente, o texto, ele apresenta não só o fato, mas olha aqui, ó, ele coloca uma imagem também para que vocês possam entender o assunto que está sendo abordado. Como eu já falei, se ele coloca aqui uma imagem, vamos supor, de um carro pegando fogo, né? Aí, ao lado, logo já tem a reportagem sobre o que aconteceu, mas você já imagina como isso aconteceu, olha a imagem do carro pegando fogo. Tá bom, meus amores? Então, essa é a importância do hiperlink também. E a lição referente a esse módulo eu coloco no víndimo para vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.